Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês da série de Judgment. Vamos continuar aqui a investigação e se encontrar com o Roshino. Como sempre, eu peço pra vocês deixarem o like, comentarem se possível pra nós trocar uma ideia, compartilhem pra ajudar no engajamento do canal e é nóis. Espero que vocês gostem e continuem gostando no caso dessa série de Judgment, né? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certinho aqui. Bom, mesmo esquema da outra vez, que se aparecer a gang Keihin lá, eu vou dar um corte, derrotar eles e depois eu volto com a gravação. Que se eu ficar mostrando toda vez que eu lutar com os caras também aí é complicado. Eu só tenho que esperar o jogo apresentar os outros dois líderes, né? E aí sim, depois eu não preciso mais ficar mostrando nada, né? Enfim, é isso. Seguindo aqui com o Yagami. Opa, os inimigos vindo. Corre, não quero lutar agora. No último vídeo aí, vocês viram a invasão do Yagami putaço lá. Do clã dos malucos. Não mexam com a Maflutia. Mexer em caça-ouro e também apanham também, velho. Vemos revelações. Isso. Então, vamos lá. Eu disse que ele me ajudou. Yagami-san. Genda-sensei, você não está aqui hoje? Não, eu acho que está aqui no dia em dia. A voz ainda não está bem, mas... Sim. Eu fiz um erro da última noite. Eu acho que o Hachiki foi um fato que tinha feito de ver as pessoas. Depois de ter que me perguntar. foi o seu head para o senhor Bobo Land. A senora do treino do trânsito. Hachiki. No ano passado. E eu estava no momento de ser morto. Na noite em dia, onde estava morto no carro do trânsito. Chegou a服ido alguém, e não tinha ideia. O que é isso? O que é? Sim, mas não tem a informação. Talvez o policial não tenha conseguido encontrar ele. E... A informação na internet é assim. É apenas um problema. Não, não é. O presidente Kajihira, ele disse que ele foi morto. Hum? Ah, ele disse assim. Mas é realmente uma coisa que você fez. Sim, eu também pensei assim. Se o que o inimigo fez o que o inimigo fez, por que o inimigo não conseguiu fazer isso? Quer dizer, foi apenas uma coisa que o inimigo fez, então o inimigo fez. Não, eu acho que é o contrário. O que? O inimigo é um profissão, mas é um braço. Por que isso é? Sim, por que? Por que? Por que? Apenas que o inimigo fez, ele foi morto de uma pessoa, se derrubar a um homem, se derrubar a uma pessoa, se derrubar a uma pessoa. O que? Por que? O que? Apenas que o inimigo fez, o inimigo fez, o que ele fez. Se derrubar a uma pessoa, não era, talvez. Apenas que o inimigo fez, não era. Não era muito legal. Apenas que o inimigo fez, não era um problema. Não era uma pessoa que o inimigo fez. Mas o inimigo fez, não era um homem que o inimigo fez. Então, o inimigo fez, o inimigo fez, não era um homem que o inimigo fez, não era um homem que o inimigo fez. O inimigo fez, não era um homem que o inimigo fez. Não era uma pessoa que o inimigo fez, ou seja, realmente. Então... Aqui é o lugar de Ayabe K.J. Ah... Eu também pensei que... Eu já vi ontem a ligação de falar com a gente... Mas... O que? Agora, eu não vou fazer o que está sendo criado em um grande escritório. Não é nada... Então, você pode falar sobre o pessoal do seu nome... Você pode falar sobre o que está sendo criado... Você vai lá também? Ah, claro. Ah, claro. Ah, gente, sinceramente, eu vou ficar apelando mesmo, desculpa aí, mas é mais fácil, velho. Ah, cara, é muito bom, tem morte súbita, é muito bom, cara. Vou deixar para uns boss filho da mãe, cara. Ah, meu Deus, viu? Acabei de lutar aqui, mas já. Sente os golpes, não é? Derrotei os caras ali com a morte súbita, apareceu aqui que ganha uma conquista de completar 10 Kamuro Ghost City aqui, as missõezinhas aqui. Falando nisso, deixa eu ver as habilidades. Ah, aqui, ó. Ataque, tem a velocidade, é bom, deixa eu ver. Vai o ataque, depois a velocidade, bora. Ataque, bora. Ah, táque, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Ah... Saori? Oh, maravilhoso! Eu acolhei um pouco. É verdade? Você conseguiu. É o Shino. Yagami? Não, não, mas, infelizmente, isso é um erro. É um erro. Vamos fazer um erro em um outro idioma. Ah, deixa eu ver... Matcha? Não, não é. Não tem nada a ver. 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 Acho que não tem nada a ver. Beleza. Seja com um vermelho. Sons aliás. Um. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Não tem nada, né? Se você puder me enviar, não sei se você puder me enviar, mas se você puder me enviar, não sei se você puder me enviar. De qualquer forma, eu me enviaria. Obrigada. Bem, eu vou te dar a atenção. Vinte e oito? Vinte e oito? É, vinte e oito. Vou avançar mais um pouco. Sempre tentando bater uma meta de cinquenta minutos, uma hora. Tá caminho? Vinte e oito. 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 Doっぷり首突込んでんだろ. Hoshino君まで巻き込みやがって... 前にも言ったがよ... 新谷はあれでも... 俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった. そのあいつが死んで... 体中まるで力が入らん. 昨日まで... 何食っても... 喉を取りやしなかった. E aí Não pode ser que o homem que o filho derrubou, não pode ser que o homem não tenha nada. Não pode ser que o homem que o homem não tenha sido. Neste cidade, eles não podem viver em paz. Eles vão viver em Câmara, todos os que estão vivendo. Eles estão fazendo o povo de cima, e eles estão fazendo o povo de cima. Então... Se você não quiser fazer sua ropa. Se você ainda não quiser não estar em paz. Se você não estiver aí, não está, você pode continuar com a infância. Se você não quiser, se você quiser consumir da pessoa, às vezes, Sintani que o jogo jáalahou. Você pode se tivesse feito é preciso no trabalho... É diferente, hein. O que é isso? 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 Não sei se eu não iria mais. Sim, mas se não iria mais, se eu não iria mais, eu vou ficar com medo. Eu não sei. Eu não posso pensar em tudo. Abertura Se você decidir a dressa, me enviar o nome de Saori. Eu vou procurar a sua Roshino acredita no potencial dela, né gente? Então... Yagami, por favor. Entendi. Vamos lá. Primeiro é a dressa. Cara, essa parte do jogo é genial, gente. É simplesmente genial, velho. Sério. Por enquanto sem inimigo, tá ótimo. Só porque eu falei. E aí E aí E aí E aí Consegui fugir. Tô chegando no local. Pronto. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E aí